Então vamos lá pessoal, na primeira aula desse curso aqui que a gente vai ajudar aí blogueiros iniciantes, ou pessoas que estão querendo ser blogueiros, é só criar um blog aí para fazer, compartilhar esse conteúdo. O primeiro ponto é a definição do projeto, a definição do que você quer. Eu vou me basear aqui em um projeto simples, minha mulher começou a vender no dia que GQT recentemente, e eu quero criar então um blog para me basear, para poder publicar os produtos e coisas desse tipo, sendo da GQT, certo? Então para fazer review de produtos GQT ou coisas desse tipo, falar sobre eles, vou abordar esse tema um pouco mais feminino, porque grande parte do público que vai assistir essa aula são blogueiras também, blogueiras que estão iniciando. Então o primeiro passo que geralmente se tem dúvida a respeito da criação de um blog é o nome, eu vou indicar para você uma ferramenta chamada Keyword Planner, é uma ferramenta do Google, para utilizar ela você tem que ter uma conta do AdWords, que é uma conta do Gmail. Então você cria um Gmail, bem simples, eu não vou mostrar aqui nesse curso como criar um Gmail, certo? Iaricamente você deve já saber como fazer isso, e aí você vai aqui clicar no AdWords Planner. Eu vou acessar, vou mandar fazer login no Google com o AdWords, ele vai fazer o login com a minha própria conta do Gmail, e ele vai me mostrar aqui a ferramenta, né? Pronto, depois de carregar aqui a tela, você vai ver essa área de ter escrito encontrar novas palavras chaves, você vai colocar novas palavras chaves, então eu vou colocar aqui o tema central do meu blog, que vai ser Jequiti, Jequiti, e eu vou clicar aqui embaixo no botão chamado Obter Ideias. Ele vai listar para mim as palavras ou os termos, temas que são mais pesquisados junto com os volumes de pesquisa, certo? E ele tem aqui essas ideias de grupo de anúncio, e tem também ideias de palavras chaves. Você vai clicar aqui nessa aba Ideias de Palavras Chaves, ela que a gente vai ver aqui, quais são as palavras que a gente vai usar no nosso site, né? Ou que eu vou utilizar aqui para poder criar, o site não, o blog, certo? Então a gente tem aqui algumas ideias aqui a respeito de palavras que devem ser utilizadas. Por exemplo, revendedora Jequiti tem em torno de 1.900 buscas mensais. Esse daqui pode não ser o nome do blog, mas eu posso criar uma página, né? Então eu vou salvar as palavras que eu achar mais relevantes aqui nessa lista. Ó, produto Jequiti tem cerca de 2.400 buscas. Jequiti pedidos tem 5.400 buscas. Então a gente tem aqui, Roda a Roda Jequiti, tem mais de 12.000 buscas mensais, né? Essa média de buscas mensais. Roda a Roda Jequiti, revista Jequiti tem 1.600, perfumes Jequiti, 2.400. Jogo Roda a Roda Jequiti, a gente percebe que o grande e maior busca que ele tem aqui é o Roda a Roda Jequiti, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Quero ser revendedor Jequiti. Como ser um revendedor Jequiti. Isso daqui pode ser utilizado como página, né? Traz alguns benefícios quando você cadastra uma vendedora. Mas consultora Jequiti tem mais buscas. Ó, tem 2.400 do que revendedora Jequiti, né? Revendedora tem só 480. Agora, como se eu não é também, ó, mas consultora Jequiti tem 2.400 buscas, certo? Revendedora Jequiti tem 1.900. Então, em geral, consultora Jequiti tem mais buscas, né? Pode ser aqui uma ideia de nome pra gente utilizar. Então, baseado nessas palavras principais aqui que eu encontrei, sugerido pelo próprio Google, de acordo com as pesquisas que são realizadas mensalmente, eu vou escolher o nome do meu blog pra que seja consultora Jequiti. Claro que eu ainda tenho que verificar se tá disponível no Google, etc. Esse endereço, essas informações. Mas a partir desse e-mail, a gente vai partir pra a criação do nosso blog. Eu vou abrir aqui um outro browser, vou abrir o Firefox. Aqui eu vou ficar logado no meu e-mail e no outro browser eu vou fazer a criação de todo o processo, certo? Falei que não ia mostrar a criação de um e-mail, mas na verdade eu vou, porque como eu vou criar todo o projeto, eu não vou usar um e-mail meu que eu já utilizo, certo? Opa! Deixa eu escrever errado. Pronto! E-mail, vamos acessar aqui o e-mail. Aqui eu já tô logado em uma conta, eu vou só sair dessa conta. Enquanto ele sai... Pronto! Então, tô na página de criação de e-mail, certo? Então, vamos lá! Vai ser o consultora... Vamos escrever aqui do jeito que... Tá aqui na busca, né? Vou colocar aqui consultora... Não necessariamente você precisa colocar dessa maneira aqui que eu tô fazendo, não, certo? Você pode colocar aqui nesse caso qualquer nome que você queira, tá bom? Então eu vou testar se o consultora Jequiti tá disponível. Então, não tá disponível o consultora Jequiti. Eu vou colocar o consultor Jequiti... É... CE. CE porque... É o daqui da... Fala sobre Ceará, né? Então eu vou colocar a consultora Jequiti Ceará. CE, certo? De Ceará. Então eu vou definir uma senha... Coloquei a senha... Colocar o meu dia de nascimento... Sexo... Exculino... Celular eu vou deixar em branco... Endereço de e-mail atual... 6.318 local Brasil concordo com os termos de próxima etapa pronto, bem vindo esse endereço de e-mail foi criado consultora GQT CE então, nós criamos o e-mail, certo? o e-mail foi criado vou clicar aqui em prosseguir para o gmail certo? vamos lá, está carregando o gmail depois de e-mail aberto você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui onde tem os aplicativos no google a gente vai clicar em blog vai carregar, vai pedir a senha nesse exato momento ele vai criar a tua conta do blog eu vou colocar aqui, já para ele criar um perfil que ele dá duas opções aqui para você confirmar o seu perfil do google plus ou perfil limitado no blog então eu vou criar um perfil do google plus que é o recomendado ele já vai criar um perfil consultora GQT o consultora GQT do sexo masculino ficou meio estranho porque é consultora então eu vou botar sexo feminino e vou adicionar aqui uma foto, certo? inicialmente a gente vai pegar uma foto aqui da vou pegar aqui uma foto da filha de 60 não sei o que vai me dar vamos lá então eu peguei aqui uma foto da Patrícia vou salvar essa imagem aqui no computador na área de trabalho na área de trabalho mesmo salvar e aí a partir daqui vou selecionar a foto deixa eu ver se salvou Patrícia Bravanel Patrícia Bravanel esperar fazer aqui o upload definir como foto do perfil então atualizar continuar mesmo assim atualizar de novo isso aqui é apenas para que a gente possa fazer criar a nossa conta do blog certo? eu vou pular esses passos aqui porque ele está criando como ele está fazendo aqui ele está criando primeiro uma conta no Google Plus a gente vai utilizar ela depois não sei se eu vou abordar o Google Plus nesse curso mas isso aqui é só para poder a gente finalmente chegar lá no blog eu podia ter pulado, ter criado, colocado simplesmente para ficar simplesmente para poder ele ir direto para o blog criar uma conta limitada no blog mas eu resolvi fazer o Google Plus porque aí já fica associado uma coisa a outra um e-mail recente e aqui a gente está no painel principal do blog a gente vai nessa tela era a principal onde você vai poder criar o blog quando você já tem um blog ele fica a listagem dos seus blogs aqui certo? eu vou clicar aqui em criar um novo blog o título do nosso blog também já está definido vai ser o consultora GQT eu vou pegar consultora consultora GQT o endereço vai ser o consultora GQT se estiver disponível não está disponível é claro que não está então eu vou colocar aqui só o Fortaleza que é a minha cidade certo? como o nosso blog vai ser um blog de menina vamos ver se a gente tem um tema inicialmente não está aparecendo um tema que eu quero eu sei que tem um tema do blog que já fica legal eu vou deixar marcado esse primeiro e mandei criar pronto nosso blog está criado a gente já pode ver aqui que nós já podemos visitar ele consultora GQT ponto consultora GQT fortaleza.blogspot.com então está muito legal já tem o nosso perfil aqui as pessoas já podem me seguir e etc mas inicialmente não temos nenhuma postagem certo? vamos então para ver como é que a gente vai fazer os nossos passos inicialmente eu vou o que a gente faz em primeiro lugar quando você cria um blog é as páginas certo? as páginas que são o que vamos dizer assim prioridade quando você está construindo o teu blog a primeira coisa que você tem que fazer é definir quais são as páginas que você vai ter eu vou clicar uma nova página aqui essa página aqui vai se chamar quem sou eu certo? nessa página você deve colocar um texto falando sobre você o que você gosta o que você faz gastando suas experiências a forma de entrar em contato uma forma de entrar em contato com você e uma foto pode ser colocada uma foto ou coisa desse tipo também certo? e a gente vai publicar a nova página que a gente vai colocar aqui também é uma página de fale conosco a página de fale conosco deve ter os seus contatos como também deve ter um formulário de contato certo? essas são peças importantes para poder manter o teu blog funcionando e as pessoas entrarem em contato e a gente vai publicar então eu tenho um fale conosco quem sou eu outras páginas que são importantes que são as páginas que eu salvei lá de acordo com de acordo com o volume de pesquisas que é a página como ser uma revendedora de equipe isso vai me ajudar a ter mais visitas porque eu sei que ele tem um volume de buscas bom e aqui você deve colocar a descrição do que se pode fazer para ser uma consultora certo? então publicar outra coisa que a gente que são páginas que também são muito buscadas como ser perfumes injectivos vou criar uma página também com esse tema chamado perfumes injectivos que também vai nos ajudar nas buscas e aqui você deve colocar fotos e descrições e preços dos produtos ok? então vou publicar então publiquei todas as páginas vamos dar F5 aqui no nosso blog inicialmente não está aparecendo nada certo ainda então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar na questão do layout que é uma das partes mais importantes do blog e a questão também do modelo certo? então também é uma das coisas mais importantes do blog como eu falei antes eu vou selecionar um modelo que me agrada certo? que eu acho que dá certo com o nosso tema e a gente está trabalhando com coisas para mulher certo? então vou aplicar esse modelo já do blog então já adicionei vamos visitar aqui para ver como é que está então ele já ficou rosinha do jeito que a menina gosta a gente vai fazer o que também? vamos voltar aqui vamos dar uma personalizada é importante você entender as funcionalidades dessa ferramenta de personalização do blog certo? a gente tem esse modelo que a gente escolheu então aqui você pode alterar o plano de fundo aqui você pode ajustar as larguras está vendo que a largura da barra de leite é de 310 pixels isso indica que as imagens que você for colocar nessa lateral tem que ter essa largura e aqui indica que todo o blog tem a largura de 960 então você tem que pensar o seguinte calc vamos ver o calculador aqui certo? é 960 menos 310 dá 650 então significa que as suas imagens das suas postagens as coisas que você criar tem que ter 650 pixels de largura né pra poder ficar tudo legal e tudo combinando e você não perder nada isso de largura certo? de altura você vai variar de acordo com o que você for fazendo de layout aí ele tem algumas coisas aqui de posições que podem ser alteradas o padrão é esse topo postagem sidebar que sidebar é essa lateral eu vou deixar dessa maneira porque é uma maneira que eu também gosto e a gente tem a opção do avançado aqui no avançado é onde você vai poder alterar tudo a respeito do teu blog por exemplo o que pode ser já alterado que fica legal como é um blog de menina é eu escolher uma fonte que fique mais feminina como essa daqui craft gears é uma fonte interessante e que vai te ajudar a deixar o teu blog um pouco mais feminino a descrição do blog a gente não colocou ainda nada texto das guias nada disso então eu vou só aplicar inicialmente era só isso que eu ia fazer nessa área certo? e a gente vai voltar aqui para o blog vamos no nosso site aqui vamos dar uma atualizada para ver como é que ele está se comportando certo? pronto ele já aplicou ele já aplicou aqui o título com a fonte de acordo com o que a gente estava esperando que fosse certo? depois de fazer a alteração do topo da letra do topo a gente vai agora para a parte do layout certo? então a gente tem aqui a nave bar essa nave bar é aquela barrazinha do blog certo? eu vou colocar ela desativada em geral em blogs eu desativo que eu não gosto que fique aparecendo porque ela indica para que as pessoas que estão acessando o teu blog saiam porque ele tem um botãozinho de próximo aqui é legal que as pessoas saem do teu blog é legal que elas permaneçam lá então eu geralmente excluo certo? se você quiser manter você pode manter fica a teu critério e etc tá bom? então vamos lá já foi adicionado já foi retirado mas nós precisamos aqui também colocar dentro do nosso blog as páginas que a gente criou então a gente vai bem aqui e vai procurar o adjeto de página vou clicar no mais vou marcar página inicial como já tá a gente vai perfumes nem perfumes primeiro quem sou eu fale conosco aí vou adicionar perfumes e como ser uma revendedora não sei se vai ficar legal ou como ser uma revendedora aqui nessa posição que vai caber na largura do blog vou deixar aqui só pra gente ver vou clicar em salvar salvar organização vamos aqui visitar novamente e pronto então a gente tem página inicial quem sou eu fale conosco perfumes de equiti a outra página realmente não coube então eu vou deixar ela criada mas eu vou tirar ela aqui do nosso da nossa área aqui de do topo salvei novamente vamos atualizar aqui então criei o título página inicial que é a página que é a página que a gente está a página quem sou eu o fale conosco e o perfumes de equiti que é a página que pode ser utilizada para review descrições e etc em geral o blog já vem com os botões de compartilhamento de rede social que são esses daqui que podem ser usados e também podem ser alterados inicialmente a gente não vai alterar eles então já como organização a gente fez topo menu e o iniciozinho aqui da sidebar certo depois eu vou fazer uma pausa nesse vídeo que já está ali em grande e a gente vai passar aqui para a próxima para a próxima para a próxima aula falando sobre as postagens tá bom ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima